Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os fãs e inscritos do canal de divulgações Isso é o que eu vos falo, passando aqui para falar sobre o cavalo pombo roxo do vaqueiro Bruno de Zé Paulo Cavalo que vem se destacando aí nos últimos anos E na opinião de muitos é o melhor cavalo de pega de boi no mato da atualidade E eu quero saber de você qual é a sua opinião, se você acha isso verídico, se você concorda com a opinião do povo em geral ou não Para você, qual é o melhor cavalo de pega de boi no mato da atualidade? Deixa nos comentários aqui, compartilha com os amigos para eles deixarem suas opiniões também, valeu? Então fique com alguns vídeos do cavalo pombo roxo de Bruno de Zé Paulo Que a originalidade não desoriginaliza Um belo repente eu faço pra cada um que é meu fã E pra povo do Instagram vou deixando meu abraço Vou pisar nesse terraço na hora a gente improvisa A mente é quem geraliza o verso bem a verdade Que a originalidade não desoriginaliza Finaliza Finaliza